Vamos falar sobre estrangeiros em Portugal? Recentemente, o presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, a AHP, afirmou que a mão de obra imigrante no país já representa 15% no total, defendendo que, para além do combate à exploração ilegal, Portugal foque na dignificação dessas pessoas. No discurso de abertura do 34º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela AHP no Funchal, Ilha da Madeira, Bernardo Trindati pediu um olhar muito sério para o fator trabalho. Então, vamos aproveitar essas falas muito importantes e conversar mais sobre isso? Se você não me conhece, eu sou a Ana Carolina Braga. Seja muito bem-vindo ao canal Posso Te Mostrar, onde você vai ficar sempre muito bem informado sobre Portugal e também sobre a Europa, tá? Chega já deixando seu like. Lembra que aqui na descrição do vídeo, você encontra tudo o que você precisa para a sua mudança de país e também para as suas viagens. Falando nisso, se você gosta de viajar, pode me seguir também no meu outro canal de viagens, tá? Eu posso te mostrar viagens. O link está aqui na descrição. Agora, vamos para a notícia. Portugal, entre 2015 e 2023, passou de 3% para 15% na quantidade de mão de obra imigrante. Segundo a Segurança Social, são hoje mais de 720 mil os trabalhadores imigrantes, sendo 115 mil só no setor do turismo. O saldo na Segurança Social entre contribuições e prestações dessa mão de obra imigrante é de 1,5 bilhão de euros. Bernardo Trindade defendeu por isso que, para além da necessidade de ser impiedosos com todas as formas de imigração e exploração ilegal, é necessário que a atenção se deva voltar também agora na dignificação das pessoas que escolheram Portugal e as suas regiões para viverem e trabalharem. O setor do turismo é dos que mais se queixam nos últimos anos da falta de recursos humanos, sendo também dos que mais têm recorrido a trabalhadores estrangeiros de forma a corrigir esse problema. Ele acrescentou que, abre aspas, o futuro coletivo será construído com essas pessoas. O futuro demográfico terá um desenho e uma contribuição diferente com essas pessoas. Temas como as qualificações, a habitação, os transportes, têm de merecer uma atenção de todos nós, atores públicos e privados. Temos a noção que só cuidando desses aspectos entregaremos uma qualidade de serviço alinhada com as expectativas dos nossos clientes. Fecha aspas. Em 30 de novembro, o secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, apelou uma subida dos salários no setor do turismo, que ainda estão 30% abaixo da média da economia. O secretário chegou a dizer na época, abre aspas, Temos de criar melhores condições para atrair talento para o turismo. A dimensão dos salários é muito importante. Fecha aspas. Ele reforçou ainda que o turismo nos últimos 10 anos cresceu sempre a dois dígitos. Com exceção dos dois anos da pandemia, cresceu sempre em receitas e em hóspedes. Por isso, há de crescer também em salários. Em 14 de fevereiro desse ano, o Instituto Nacional de Estatística, o INE, divulgou dados preliminares que indicam que o setor do alojamento turístico registrou 30 milhões de hóspedes e 77,2 milhões de dormidas só no ano de 2023, mais 13,3% e 10,7% em comparação a 2022, aumentando os proveitos totais em 20,1% para 6 bilhões de euros. Esses dados preliminares do INE dizem que no ano passado, os proveitos de aposento foram somados a 4,6 bilhões de euros, o que representa uma subida de 21,3% relativamente a 2022. Se comparar esses dados com 2019, ou seja, antes da pandemia, os aumentos são ainda mais expressivos, de 40,2% nos proveitos totais e de 43% nos de aposento. Como se sente aí sabendo todos esses números? Você trabalha na área do turismo aqui em Portugal? Tem interesse? Você fica mais esperançoso aí de uma possível melhora salarial? Bom, tem que realmente acompanhar esses salários aí, acompanhar a subida do que tem sido recebido, né? Então, deixa suas opiniões aqui nos comentários. Lembra de seguir o Posso Te Mostrar em todas as nossas redes para ficar super bem informado através de todos os lugares, tá bom? Qualquer dúvida, fique à vontade para mandar aqui nos comentários também. Meu nome é Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima, tchau!